Vamos dar sequência aqui a matéria da Cássia Bonfim, que começou por volta de 11 horas, meia-noite. Agora são 2 horas e 22 minutos. Aqui, para se ter uma noção, nós temos mais de 500 reais em dinheiro. Pasta base, um tijolo que dá mais ou menos aí um quilo. Rádio comunicador. Aliás, esse rádio aqui é de uso restrito da Polícia Militar. E aqui também nós temos uma licença em nome de Moisés Machado Parreira Neto. Girocóptero, que foi encontrado aqui nesta chácara. Aqui o notebook também que foi encontrado pela polícia, aparelho celular. E continua o trabalho aí do pessoal do Tático Móvel, lá da 200ª Companhia de Polícia Militar. Vários homens nessa empreitada, como a gente pode observar. E nós seguindo passo a passo o trabalho de cada um deles. Aliás, vários policiais do 32º estão aqui ainda procurando. Tem ali a caminhonete, lá no fundo um outro carro. O pessoal tentando encontrar mais alguma coisa ligada a drogas, celulares, armas de fogo e assim por diante. Mais cedo houve um roubo na cidade de Jardim. Foi roubada uma caminhonete S10. E a gente teve algumas informações que ela poderia ter deslocado para essa região daqui. Então as reaturas nos alocaram para cá, intensificaram o patrulhamento. Durante a abordagem a uma caminhonete, os militares conseguiram localizar a droga. E aí a gente foi fazendo os levantamentos e chegamos até esse local aqui. Tinha rádio, comunicador, as caminhonetes são rastreadas. Duas caminhonetes são rastreadas através do notebook. O dono da chácara aqui, que a gente não conseguiu localizar, ele, a princípio, tem mandado de prisão por ocorrência de tráfico fora do estado. Ocorrências grandes de tráfico, grandes quantidades de drogas. Foi solicitado o apoio da ROCA aqui para estar ajudando nas buscas aqui. Mas infelizmente nós não encontramos mais drogas aqui. Mas em função disso aí nós estamos fazendo a condução de três pessoas, pelo tráfico, associação ao tráfico e apreensão das duas caminhonetes.